Salve, salve galera, tudo certo? Marco Renaud aqui novamente, Global Idiomas. Três dicas hoje, três expressões, duas com o verbo look, uma com o verbo catch. Certo? Imagine que é seu aniversário e você ganha um presente, vamos supor, você ganha uma garrafa de whisky. Mas você não bebe whisky, você não gosta de whisky. Posso chegar e dizer, come on, don't look a gift horse in the mouth. Significaria isso, don't look a gift horse in the mouth. A gente tem uma expressão parecida no português, cavalo dado não se olha os dentes. Ou seja, não fica avaliando o presente que você recebeu. O importante é o ato da pessoa ter te dado aquele presente, certo? Então você vai agradecer da mesma forma, você vai... Seja gentil com a pessoa da mesma forma, certo? So, don't look a gift horse in the mouth. Outra com o verbo look. Imagine que essa garrafa de whisky, eu posso te dizer, você ganhou esse presente, pode dizer, come on, look on the bright side. Vamos lá, olha o lado positivo, look on the bright side. You can sell this bottle. Você pode vender essa garrafa e fazer uma graninha com ela. Certo? So, segunda expressão, look on the bright side. Imagine que você sai e eu fico lá analisando a garrafa, me dá vontade até de abrir e experimentar ela. Então eu estou lá com a garrafa na mão. And you catch me red-handed. To catch someone's red-handed. Pegar alguém no ato de fazer alguma coisa errada. Catch someone red-handed. É só uma expressão, né? Pegar alguém com a mão vermelha. Talvez relacionado ao crime, né? A pessoa acabou de matar alguém e está com a mão vermelha ainda de sangue. Você pega alguém lá, logo após o crime. So, to catch someone's red-handed. To catch someone red-handed. Certo? Então, três expressões bem comuns, bem usadas. Lembrando você que precisa se comunicar com o estrangeiro. Você precisa enviar e-mail. Você tem negócios com pessoas que falam inglês. Você precisa falar inglês. Entre em contato. Aulas online. Preço justo, acessível. Um ano e meio no máximo para você estar se desenrolando. Ok? Aulas online de onde você puder ter aula no seu escritório, na sua casa. Entre em contato. Abraços. Obrigado. Um ano e meio no meio no 되고.